Brother, assuma sua mente, brother E chegue a uma poderosa conclusão De que os blacks não querem ofender a ninguém, brother O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o sol Não sei se estou me fazendo entender O certo é seguir os mandamentos blacks Que são, baby, c'mon, brother Dançar como dança um black Amar como ama um black Andar como anda um black Usar sempre o cumprimento black Falar como fala um black É de onde, brother Yeah, brother, do it, baby, don't run it Come on, brother, yeah Swing, brother, swing Esperto, esperto Viver sempre na onda black Ter orgulho de ser black Curtir o amor de outro black Saber, saber que a cor branca, brother É a cor da bandeira da paz Da pureza E esses são os pontos de partida Para toda coisa boa, brother Divina razão pela qual eu amo você também, brother Yeah Eu te amo, brother Oh, ah, ah Good call Do it Just do it 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 Come on Do it Do it Follow me, man Do it Do it Come on Do it Do it Yeah Hey, good call Yeah No, 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 brother Come on Come on Come on Come on Come on Yeah Yeah Yeah, brother Oh Swing, brother Woo Nah, brother Go, brother Oh, yeah Come on Brother Promise me Listen, baby Come on Do it, man Come on Hey, brother L-T-U-B, brother Come on Come on Come on Oh, brother Oh, oh, oh Brother Yeah, brother Hey, brother Come on Come on Yeah, I'm on Do it Brother 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 Oh, oh Yeah, brother Yeah, I know I'm brother Yeah, follow me Listen, baby Come on Oh, I Do it 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 Fill it Do it Do it The Do it 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 Go on Oh, First Do it To Obrigado.